O aumento do IPI não colou na linha Fiat. Até 30 de novembro você compra qualquer modelo Fiat com o IPI antigo, garantindo assim uma redução no preço final do carro. Mas aproveite. É só até 30 de novembro. Linha Fiat sem o aumento do IPI. Esta é mais uma boa notícia da Fiat para você. O programa do carro é produzido pela Matel, que hoje comemora 25 anos de trabalho. A empresa nasceu como Feira Livre do Automóvel, uma iniciativa de coragem em tempos difíceis. E como um presente para todos, nosso programa conta hoje a história da Matel, que se mistura com a história da indústria automobilística brasileira. Motor ligado. Primeira engatada. Aceleração máxima. A Matel comemora 25 anos de uma existência marcada por sonhos, dedicação e muito trabalho. Festejando bodas de prata de um casamento com sucesso, a Feira Livre do Automóvel e o programa do carro, marcam a expressão legítima de que nada é impossível. É só querer. O que hoje é como uma Ferrari do comércio de carros no Brasil, no passado nasceu como um Fusca. Pequeno, simples, mas com uma grande história pela frente. 1972. Tempos de repressão, mas muito idealismo. A indústria automotiva brasileira se firmava com seus Doges, Opalas e Fuscas. Neste cenário, Walter Ribeiro dos Santos e mais três sócios decidiram criar uma espécie de classificados de carros na TV, onde os automóveis seriam colocados à venda num local amplo e aberto pelos próprios donos dos carros, sem intermediários. O primeiro local escolhido foi o Parque do Ibirapuera, logo vetado pelo então prefeito Figueiredo Ferraz. Graças a uma sugestão do jornalista Boris Kazoi, na época o chefe de gabinete da prefeitura, a feira se instalou na Praça Chadrins Miller, no Pacaembu, e lá começou sua história de sucesso. Chevrolet, Belé, ano 57, procedência norte-americana, totalmente original. O Guilherme Buratti Jr. do Parque São Jorge é que nos traz o carro. Muito obrigado, Guilherme. Época de colocar a mão na graxa. Os recursos faltavam, onde a vontade era muita. O programa Feira Livre do Automóvel, levado ao ar pela TV Gazeta, das 10h ao meio-dia, exigia muita criatividade dos apresentadores. No início, eram duas horas de programa para apenas 10 ou 12 carros por domingo. No início, nós não tínhamos carros nenhum. Eram os carros meus e dos meus amigos, que eram colocados na porta do estado do Pacaembu, e nós ficávamos apresentando os carros. E o que eu ia fazendo, que tinha 10, 12, 15 carros, para ficar duas horas falando, eu falava o máximo possível de cada carro. Mandava abrir a porta, mostrava o tapete, mostrava... E depois, na próxima vinda, eu mostrava o mesmo carro, só que eu dizia, este carro, em vez de azul, eu dizia que era vermelho, porque naquele tempo a televisão era em preto e branco. Então nós tínhamos que fazer esses truques. O veículo Feira começou a ganhar acessórios. Os 10 carros se transformaram em 2000, e a praça Charles Miller já não era mais suficiente. Mudando o design, mas sem perder o estilo, a feira dá um grande passo e se transfere para o Aembi, onde está até hoje. Em nome aqui do pessoal do Aembi, eu gostaria de parabenizar a todo o pessoal da Matel, a toda a equipe, por essa data marcante para a empresa de vocês, e agradecer em nome do Aembi essa parceria maravilhosa que a gente tem feito com vocês. Parabéns a vocês, e graças a esse dinamismo e profissionalismo, tenho certeza que a Matel estará presente aqui nos próximos 25 anos. Parabéns a Matel. Nós, da Fiat Automóveis, somos fãs do profissionalismo e da competência de vocês. Sucesso! Bom dia, 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 bom dia. Estamos começando mais uma feira livre do automóvel para você aqui no Parque Aembi, programada Matel. Só que hoje, atenção, é um dia especial. Hoje é aniversário de 25 anos da Matel, olha só que legal. 25 anos de Matel, ó, bodas de prata, meu amigo, é tempo pra caramba, 25 anos. E hoje, claro, para comemorar esse aniversário, fizemos aqui uma sala VIP, armamos uma festa super legal. Dá uma olhadinha, nessa sala VIP que você está vendo nesse momento, vão estar presentes vários convidados, pessoal da imprensa especializada, pessoal da indústria automobilística, pessoal de montadoras, muitas celebridades, muita gente importante presente aqui, e vai ser demais, vai ser demais. E é claro que a gente vai continuar também mostrando o pessoal que vem aqui para vender automóveis, por exemplo, olha só que carro legal aqui. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Seu nome qual é? Claudio. Claudio, veio de onde, Claudio? Santo André. O Claudio veio de Santo André, ABC Paulista, está vendendo esse carro bonito, é um calibra, 16 válvulas, Chevrolet, bacana, que ano que é, hein? R$ 9,5. R$ 9,5, anda bem esse carro, hein? Quanto custa, Claudio? R$ 25,500. R$ 25,500 reais, vamos baixar para R$ 25,500 e vender, certo? Vendida. Vendido. Telefone aqui do Claudio, qual é? R$ 4,4. R$ 4,4,4. R$ 2,9,33. R$ 2,9,33. R$ 4,4,4, R$ 2,9,33. Claudio, calibra, bacana, legal, obrigado, bom negócio para você. Bom, 25 anos em Matel, daqui a pouquinho tem um piloto especial que a gente vai mostrar aqui, trouxe um carrão maravilhoso para você ver. E hoje, claro, como não poderia deixar de ser, a feira está absolutamente lotada. Mostra aqui, olha quanta gente entrando, quanta gente circulando, porque hoje, além da festa que vai rolar aqui, aliás, que já está rolando, já começou 25 anos de Matel, tem todo mundo vendendo normalmente os automóveis, fazendo negócios. Essa aqui é a feira livre, a maior do mundo, a maior do mundo e sempre com muitas opções. Vamos entrar aqui, venha aqui, venha. Não me atropele, vamos entrar aqui. Vou te mostrar agora um carro simples que tem aqui. É um carrinho normal, um carrinho besta, um carrinho besta. Olha só, quem é o dono desse carro aqui, por favor? Ah, é o Fábio Greco, é o senhor, dono desse carro, bom dia. Bom dia. Tudo bem, qual é o seu nome? Fábio Greco. Ah, Fábio Greco. Fábio Greco, piloto, 12 anos piloto, não é, Fábio? É, 12 anos eu corri de carro e agora estou organizando o campeonato. Então, você correu aonde? Stock Car? Stock Car, Marcas, Corridinho de Light nos Estados Unidos, durante 12 anos. Aí, agora estou organizando o campeonato de competição. Está organizando agora a Fórmula Palio, não é? Fórmula Palio e Fórmula Uno. Fórmula Palio e também Fórmula Uno, daqui a pouquinho mais detalhe. Bom, o Fábio veio aqui hoje, nessa festa super legal que está rolando aqui da Matel, 25 anos de Matel, e trouxe um carro para vender. Veja você, ele trouxe um carrinho para vender aqui. Vamos mostrar esse carro? Olha só, é um carro vermelho, assim, me parece que é um carro italiano. É italiano, né? É italiano. Italiano. Quanto custa esse carro aí? É um bom nome dele, é um tal de Ferrari, né? É, Ferrari, Ferrari. Ah, que beleza. Olha só, gente, uma Ferrari. Temos uma Ferrari aqui na Fórmula, é a Ferrari do Fábio Greco. Que ano que é? 94. É 94? Qual o modelo dessa aí? Dessa roça. Tessa roça? É. Que maravilhoso, hein? Me falam, vamos mostrar esse carro inteiro. Tem poucas dessas no Brasil, quantas tem? Duas. Tem duas? Essa e mais uma só? Exatamente. Ah, que maravilhoso. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir, olha, olha o motorzinho. Eu nunca tinha visto, primeira vez que estou vendo um motor de Ferrari, olha. Esse é um motor Boxer. Como é que é? É um motor Boxer, ele trabalha lateralmente, é um motor tipo da moto BMW. Então é um motor inovador da Ferrari, um motor com 480 cavalos. É, pouquinho aí gente, 480 cavalos no motor dessa Ferrari. Puxa, quanto custa um carro desse? Por volta de 400 mil. Por volta de 400 mil dólares. É, uma grana. E vamos mostrar por dentro agora. Podemos entrar aqui, né? Vamos fazer a bagunça, vamos fazer a zona aqui. Olha só que maravilhoso, uma Ferrari Testa Roça. Tem duas dessas no Brasil e uma delas está aqui hoje na Feira do Automóvel, claro. Nesta super festa de 25 anos de Matel, 25 anos de feira. Daqui a pouquinho a gente vai estar entrevistando também as pessoas que trabalhavam na Feira Livre do Automóvel. no comecinho dela. Olha só, que maravilhoso, hein? Você aceita cartão de crédito? Qualquer coisa. Cheque para 30 dias? Dica de refeição? Dica de refeição. Na boa, hein? Fabio, então vamos agora mostrar o outro carro que ele trouxe aqui, que é um Palio de corrida. Vamos lá, olha só. Esse aqui, né? Bom, com esse carro, esse carro vai estar participando da próxima corrida da Fórmula Palio, é isso? Isso, nós já fizemos nove etapas esse ano brasileiro e essa é a última etapa, que é a final do campeonato, com mais ou menos 90 carros que vão ter no grid. Domingo que vem, dia 30, a partir das 10 horas da manhã, vamos dar um espetáculo com 90 carros no grid. Domingo que vem, dia 30, é isso? Dia 30. Aonde? Interlagos. Em Interlagos, que horas? Por volta das 10 horas da manhã começam as três corridas que vão ser. É um espetáculo maravilhoso, não deixo de assistir, muitas batidas, carros, um monte, é muito bonito. Beleza, para conseguir convite, como é que é? É só passar nos concessionários, Fiat. Pronto, Fábio Bureco, obrigado, grande abraço. Um abraço. 25 anos de Maté, rolando uma super festa aqui na Feira Livre do Automóvel no Anhembi, daqui a pouquinho voltamos para você, aguarde. www.matel.net Ofertas de veículos, novidades do setor automotivo. O aumento do IPI não colou na linha Fiat. Até 30 de novembro, você compra qualquer modelo Fiat com o IPI antigo, garantindo assim uma redução no preço final do carro. Mas aproveite. É só até 30 de novembro. Linha Fiat. Sem o aumento do IPI. Esta é mais uma boa notícia da Fiat para você. O tempo passa, os costumes se modificam, mas as boas coisas continuam. É o caso de Pão de Ouro, uma tradição nossa no Natal, vinda de velhos costumes italianos. Pão de Ouro, o mais italiano dos panetones brasileiros. Pão de Ouro, o mais italiano dos panetones brasileiros. Criação da cozinha europeia para as nossas mesas. Neste Natal, Pão de Ouro. Pão de Ouro. Mercado. Oferecimento. General Motors. As novas medidas do governo estão deixando os produtores de autopeças com a pulga atrás da orelha. 17 bilhões de dólares. 200 mil empregos. 1 bilhão e 800 milhões em investimentos só este ano. O setor de autopeças poderia até estar comemorando seu desempenho, mas está apreensivo. As novas medidas do governo devem mexer com este mercado que luta para ganhar competitividade internacional. Segundo o presidente do sindicato que reúne as empresas produtoras de autopeças, o maior problema é a escala de produção de veículos. Enquanto o Japão e Estados Unidos produzem 15, 20 milhões de carros por ano, o Brasil fica na marca dos 2 milhões. Aí fica difícil competir em termos de preço de peça com estes mercados. As peças para serem produzidas no Brasil custam mais caras que em outros países, devido a falta de automatização, robotização e maior intensidade da mão de obra. Apesar da apreensão em relação ao futuro, o setor tem motivos para comemorar. Depois de dois anos obtendo resultados negativos, em 97 o segmento vai ter rentabilidade positiva. Apenas 1%, mas já é um começo. Outro destaque do setor foi a AutoMEC, feira de autopeças que aconteceu em São Paulo e reuniu 950 expositores de 18 países diferentes. Fico muito satisfeito, muito feliz de saber que a Matel está comemorando estes 25 anos, dos quais nós da Jamalmas participamos em cerca de 5 anos, acredito? E hoje é um bom exemplo, porque a AutoMEC tem acompanhado e registrado os nossos grandes momentos, os grandes eventos da nossa empresa, prestando um serviço realmente de primeiríssima hora, de primeiríssima qualidade. Quero deixar aqui ao Eduardo, o meu parabéns, o meu reconhecimento pelo seu emprestado, o meu reconhecimento pela capacidade e pelo bom trabalho realizado pela sua equipe. Esperamos poder continuar esta parceria por muitos anos mais. Continuando sua história de sucesso, a Feira Livre do Automóvel é parada obrigatória para um bom negócio. A estrada da profissionalização começa a ser asfaltada. Em 82, Eduardo Ribeiro dos Santos começa a pilotar os negócios de seu pai, Walter. A Amatel, abreviatura de mercado de automóveis na televisão, ganha torque e se concentra na satisfação dos clientes da feira. O negócio vira então um gigante, um peso pesado. A Feira Livre do Automóvel do Anhembi é a maior do mundo. São 5 mil carros e 20 mil pessoas todos os domingos, comprando, vendendo, trocando, pesquisando preços, fazendo ótimos negócios. É boa, excelente para fazer negócio, encontra boas oportunidades. Primeira vez que eu venho, já vendi o carro. Além de você estar vendo a qualidade dos produtos, você está vendo se o preço está bem coerente com a qualidade do produto. Sempre que você precisa fazer algum negócio, tem que se vir aqui, né? A Amatel, mais uma vez, sai na frente ao oferecer serviços inéditos aos frequentadores da feira. O Disque Detran possibilita consultar na hora a documentação do carro e garantir um negócio seguro e tranquilo. O serviço de despachante facilita os recibos de venda para uma transferência segura. A Rádio Feira anuncia os melhores negócios, dá dicas para uma boa compra e localiza pessoas e objetos perdidos. As mulheres têm espaço privilegiado na feira, no box da mulher. E quem quer vender seu importado, também tem local certo. É uma melhor feira que tem, né? Eu sempre vim aqui porque é no AMB. O meu primeiro carro que eu tive, eu vendi aqui. Estou aqui de novo, com a família em peso. Os 10 carros do início viraram 5 mil carros no AMB e outros milhares espalhados pelas feiras da Amatel em outras cidades e estados. São Bernardo, Santo André, Osasco, Mogi das Cruzes, Goiânia, São Paulo. As nove feiras da Amatel movimentam 500 mil carros por ano. Isto representa um quarto de toda a produção anual de carros no Brasil. O consumidor até existia feira livre do automóvel, ele não tinha como vender seu carro usado a não ser pelos jornais. Era a única alternativa. As próprias concessionárias não aceitavam o carro usado. Então, a Amatel ajudou e fez muito para legitimizar o uso do carro usado. É com grande satisfação que, em nome da Sena Import, eu estou aqui falando sobre uma empresa como a Amatel. Que nós, da Sena Import, uma empresa jovem que só existe há quatro anos, conhecemos desde o nosso início. Sempre foi a Amatel que fez os nossos vídeos de todos os nossos eventos, de todas as nossas ações de marketing. Também foi a Amatel que nos auxiliou desde a primeira fase, fazendo os vídeos dos nossos primeiros carros para utilizarmos para os nossos concessionários. Realmente, eu quero parabenizar a Amatel, tanto seus funcionários, seus diretores, seu proprietário. Parabéns para vocês por esses 25 anos. Amatel Livre do Automóvel 25 anos do programa do carro. Você traz um carro grande ou você já trouxe sempre? Como é que é? Eu já trouxe outro, mas esse ano é o primeiro carro grande que eu trago. E que carro grande é esse aqui? Esse é uma picape Andaluz, 89, 89. Com tudo? Completa, ar, direção, banco de couro. Vamos mostrar o carro isso, mostra aí, legal. Tem até geladeira nesse carro, hein? Tem. Beleza, frigobás. Quanto custa, Jorge? 20 mil. 20 mil reais. Vamos tirar um pouquinho desse dinheiro aí. 19 mil, vai. Tá bom, leva. Tá bom, leva. Leva. 19 mil é o preço fechado, o telefone. 6,959-0708. Repita. 6,959-0708. Muito bem. Com Jorge ou Horácio? Muito bem. Muito bem, obrigado, Jorge. Vamos passear mais? Não, vamos. Olha, tem vários picapes aqui. Qual o tempo aqui? Vamos entrar? Ah, olha, tem um lance legal aqui pra você, que é o clube do Chevrolet de automóveis antigos, o clube do Fordinho, o clube do Gordini, carros antigos. Hoje, a Matel, a Feira, o programa do carro, estão completando 25 anos. Só que aqui tem automóveis que estão completando muito mais que isso. 50, alguns 40, é o maior barato. E eu tô aqui com o presidente do clube Chevrolet, dos automóveis antigos, é isso? Isso. Cláudio, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo. Cláudio Borrego. Você que trouxe esses carros todos aqui? Sim, eu estou um de associados do clube do Chevrolet. Quantos associados tem? O clube tem 500 associados. Cada carro legal. Vamos falar um pouquinho de cada um? Por exemplo, por exemplo, esse verde, com a capota verde escura, que carro é? Um dos carros que mais vieram pro Brasil, Chevrolet 1951. Já tinha a combinação de saia e blusa. Olha, que demais. Que motor tem esse carro, hein? Esse carro tem um motor seis cilindros, que é o precursor do motor que tem hoje no Opala. O primeiro seis cilindros da GM foi em 1929 e tem até os dias de hoje. Que maravilha. É um motorzaço pelo jeito, né? Bom, vamos passando mais, Angelo. Agora vamos falando... Como é que... Peraí, peraí, peraí. Como que é? Impala 1964. E esse vermelho? Pontiac 1965, conversível. Raridade. Olha que coisa legal. E esse verde aqui, qual é? Cadillac Coupé de Ville 1954. Você pegou o que tá escrito no carro ali, ó? Vamos ver, vamos ver o que tá escrito no carro aqui, ó. Carro antigo é como mulher bonita de amigo. A gente olha, admira, comenta, mas não põe a mão. Isso aí, garoto. Cláudio, me fala uma coisa. Custa muito caro pra você manter um carro desse? Como é que é? Não, não custa, não. O carro antigo tem um pouco de folclore. Você comprando um carro em estado bom, principalmente de funilaria e pintura, você aos poucos vai deixando o teu carro o mais completo possível. Então o importante é que o pessoal entenda isso. Não há necessidade de se ter muito dinheiro pra ter carro antigo, não. O que você tem que ter é o gosto, é a vontade de curtir aquele carro que quando você era garoto, tua família não tinha condições de tê-lo. Carro bacana. E olha, a lataria desses carros é uma coisa muito forte, né? Muito resistente, toda a mecânica, você tem que saber trabalhar com o carro. Ele não é um carro pra grandes velocidades. Claro, é um carro inclusive pra sair de vez em quando. Por exemplo, dá uma olhada nesse aqui, ó. Dá licença. Oi, pronto. Esse aqui é um táxi, na época era um táxi, né, Cláudio? É um táxi da época, né? Um Chevrolet 1946. E na época, eu, você é mais jovem, né? Mas eu, garoto, andava nos carros, nos táxis que eram isso aqui. Porque quem tinha carro na época tinha que ter uma condição melhor. Então eu lembro que meu pai ia da casa do meu tio pra minha, pra nossa casa, a gente ia num táxi desse tipo. Que demais, hein? Olha que carro. Agora vamos falar com o presidente do clube do Gordinho, Toninho Guzman. Vem aqui, Cláudio. Vem comigo. Vamos todo mundo junto. Toninho Guzman aqui, venha. Siga-me, siga-me. Bom dia, para você. Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje, 25 anos de Matel. Festa de aniversário. Muito bacana. Vamos fazer uma coisa? Vamos tirar essa fita amarela e presa daqui. É uma fita amarela. Pronto. Vem aqui, Toninho, por favor. Vem aqui. Cláudio também, por favor. Me fala uma coisa. Gordinho, quantos tem aqui? Nós temos três Gordinhos. Um 66, um 67 e um 65. Vamos falar desse vermelhinho aqui. Esse vermelhinho é um Gordinho 3, 67. Ele foi comigo para Brasília, rodando. Você foi com ele para Brasília? Rodando. Esse Gordinho? É, o ano passado. Que demais. Motor Renault, né? O carro inteiro Renault, né? Não é. Tudo original. Tudo original? Aqui é um 67. O azulzinho é 67. O vermelho, que ano que é? O vermelho é 67 também. Ah, que bacana, hein? E o outro vermelhinho, 65. Que bacana, hein? Que legal. E vamos falar mais sobre o Gordinho. Vamos ver aqui dentro, pequenininho, né? Aqui. O azul, vamos ver o azul. Vamos ver o azul. Vamos ver o azul. Venha, entra. Olha só. Ah, o motor atrás. Quantos cavalos tem esse motor aqui? É, 850 cilindradas, certo? Um motorzinho forte para a época. Um carro, era bom. O pessoal apelidava de Leite Glória, porque a estrada era muito acidentada e a suspensão era meia fraca para a época. Hoje ela é muito boa. Hoje a gente roda normal. É, que legal, né? Não faltou o porquê Leite Glória, né? Na época a Leite Glória tinha uma propaganda, desmancha sem bater e ficou o apelido do Gordinho. Bom, Cláudio Borrego, obrigado. Muito obrigado. Uma vez para vocês, por 25 anos. Estaremos juntos daqui a 25 anos. Com certeza. Obrigado, Toninho. Obrigado. Um abraço. Gente, voltamos daqui a pouquinho com mais Feira Livre do Automóvel aqui, diretamente do AIMB, festa de aniversário da Matel. 25 anos. Até já. O aumento do IPI não colou na linha Fiat. Até 30 de novembro você compra qualquer modelo Fiat com o IPI antigo, garantindo assim uma redução no preço final do carro. Mas aproveite. É só até 30 de novembro. Linha Fiat sem o aumento do IPI. Esta é mais uma boa notícia da Fiat para você. Nem só de notícia impressa vive o jornalismo automotivo. Pela primeira vez no Brasil, a Matel mostrou carros na televisão e conquistou um público fiel. Acompanhando a evolução dos veículos no país, a Matel não ficou em marcha lenta. O que era programa Feira Livre do Automóvel, vira programa do carro, com entradas ao vivo diretamente do AIMB. O programa inicia uma nova fase da empresa e uma nova fase do jornalismo automotivo no Brasil, já que ele foi o primeiro programa jornalístico de carros na TV. Logo, a mania se espalha pelos quatro cantos do Brasil, surgindo programas similares em vários estados. Com um jornalismo sério, dinâmico e respeitado, o programa do carro apresenta lançamentos, testes, curiosidades, serviços, coberturas internacionais dos maiores salões automotivos do mundo. Tudo para que o público qualificado de São Paulo fique por dentro do mundo das quatro Eu conheço alguns programas que existem pelo mundo e a gente hoje tem acesso pelas TVs da Cabos e alguns programas de jornalismo. A nossa forma de fazer televisão, ela foi, nasceu... A nossa forma de fazer televisão, ela foi, nasceu... ... ... E aí E aí